Então eu comprei essa, 16 por 22, e pros dias que eu tiver zero criatividade mesmo, eu comprei essa, 9 por 12. Ah, e como se não bastasse, eu tô na minha era pintora mesmo, tá? Porque eu comprei até um rolinho. Eu tentei usar ele agora, mas ele não funcionou muito, mas tudo bem, eu vou aprender a usar. Eu usava quando eu era menor, tipo quando eu devia ter uns 4 anos, eu usava na escola. E eu comprei também essa massa. A minha irmã, ela teve que comprar isso pra usar a faculdade dela, ela tinha que fazer um trabalho, ela tentou fazer um incensário, ela tentou fazer um porta-velas, deu tudo errado. Mas eu me senti inspirada, eu resolvi tentar também, então eu comprei uma massa igualzinha que ela comprou. É tipo uma argila, endurece rápido e tal, mas eu acho que é um pouquinho mais dura do que uma argila. Eu acho, não sei. E aí eu resolvi comprar pra modelar coisas interessantes. Não sei. Aí aqui temos algumas tintas, mas essas tintas aqui a gente...